No vídeo de hoje eu vou te mostrar como tocar o solo adaptado para a viola caipira do grande clássico O IP e o Prisandeiro. E além disso, no primeiro comentário desse vídeo eu deixei o link para que você possa baixar a cifra completa com a tablatura do solo da música O IP e o Prisandeiro totalmente grátis. É só clicar no link, passar lá e pegar. E eu acho que só isso já vale a sua inscrição aqui no canal. Aliás, se você ainda não é inscrito, saiba que toda semana eu venho trazendo novos tutoriais de viola como esse. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e também nos seus grupos do WhatsApp. Dessa forma, além de você estar ajudando para que esse vídeo chegue até outros violeiros que também gostam desse tipo de conteúdo, você estará me incentivando a que eu continue com esse canal. Agora vá pegando sua viola, já assina a chamada dessa aula deixando seu like e bora para a explicação O IP e o Prisandeiro, como tocar na viola. Em primeiro lugar, minha viola está afinada em Cebolão Mi Maior e o tom da música, o IP Florido, como popularmente muitos se chamam, está no tom de Lá Maior. Eu já vou tocar o solo completo no tempo normal e em seguida eu já volto com todo o passo a passo para você. Bom, em primeiro lugar a gente vai pensar nessa pestana de Lá Maior na quinta casa. A gente vai passar desde o quarto par para baixo em cima das notas desse Lá Maior aqui, só que claro, não todos ao mesmo tempo. Então pensando na pestana, eu vou fazer uma pestaninha aqui, a gente não vai tocar no quinto par, estou fazendo uma pestaninha aqui, mas eu estou pressionando mais no terceiro e quarto par na quinta casa. Então a gente vai tocar nesses dois pares na quinta casa ao mesmo tempo, duas vezes. Agora essa mesma pestaninha, eu vou descer ela na quinta casa ainda, só que agora está no terceiro e no segundo par, também duas vezes. E lá embaixo, teoricamente isso aqui quase não é usado, aqui está em quartas, está em intervalo de quartas. Então a gente vai tocar duas vezes, também na quinta casa, no primeiro e no segundo par. Ficou isso aqui até ali, ó. Aqui, ó, a gente vai fazer uma colocação bem importante. A gente vai colocar o dedo 1 no primeiro par e o dedo 2 no segundo par. Os dois dedos estão na quinta casa. Aí você vai, porque é assim, ó, porque você vai tocar e vai arrastar até a 9 e 10, ó. Aí quando você chegou aqui, ó, ficou certinho, ó, o dedo 1 ficou na casa 9 e o dedo 2 ficou na casa 10. Vou fazer esse primeiro trechinho aqui, novamente. Mais no tempo. A segunda partezinha agora, a gente vai pegar o terceiro par na casa 6 e o segundo par na casa 7, duas vezes. Agora, ó, o primeiro par na casa 5 e o segundo par na casa 7, duas vezes. Aí, mesma ideia de antes da casa 5, ó, os dois dedos vão ficar na casa 10, no primeiro e no segundo par. Agora, ó, o dedo 1 tá na d baixo, que é o primeiro par. E o dedo 2 tá na d cima. Aí você vai tocar e vai arrastar até a casa 14 e 15. Fazer só esse segundo pedacinho. Mais no tempo, ó. Aí, a terceira parte, a gente vai tocar no quarto par na casa 9, também no quarto par na casa 8. E aí, a gente vai fazer aquela mesma ideia da pestaninha aqui na casa 7 agora. Então, pestaninha, mas tocando só no terceiro e quarto par, os dois na casa 7. Duas vezes. Essa pestaninha desceu pro terceiro e segundo par, também na casa 7, também duas vezes. Só que agora vai ser diferente daquela primeira ideia inicial lá, né? Então, vai pegar 5, 7, uma vez só. Casa 5 no primeiro par, 7 no segundo par. 9, 10. E 7, 9. Pra dar um sentido, ó, desde a casa 9 no quarto par. Mais no tempo. Aqui, ó, se você manter, deixar depois dessas 7 e 9, você mantém o dedo 2 na 9, no segundo par, e só sobe o dedo 1 na 8, no terceiro par. Então, ficou 8 e 9. Aí, você volta 6 e 7, mesma colocação. E aqui, você só sobe agora, o dedo número 2, que tá no segundo par, na casa 7, você sobe pra casa 7 no quarto par. Ficou, então, aqui, né? 6 e 7. 4 e 5. E vai terminar os dois na 5. Só essa última partezinha aqui, completa, desde a casa 9. Tem um arpejozinho aqui no final, ó. Você não vai tocar de novo na casa 5, no terceiro par. Você vai aproveitar a mesma batida que você tocou nos dois juntos. Já vou tocar de novo depois pra você ver. Mas isso vai arrastar. Aqui eu vou ter que tocar, né? Porque agora eu parei de tocar, o som parou de sair. Então, você vai arrastar até a casa 8. E o segundo par, na casa 10. E o primeiro par, 9. Esse aqui é como se fosse um arpejozinho em cima desse acorde de Lá maior aqui, ó. Aliás, se você quiser conhecer um pouco mais sobre arpejos, no meu curso de Viola Caipira Descomplicada, além de todo o vasto conteúdo que tem lá, tem um módulo que eu falo só sobre arpejos. Então, voltando aqui ao nosso final, eu vou fazer a última parte, desde a casa 9 aqui, pra fazer esse finalzinho aqui com o arpejo. Percebeu que eu toquei aqui, ó? E não toquei mais. Só arrastei. Daí aqui, nas demais lados eu tô tocando. Fazer o solo completo, um pouquinho mais lento. Não bem no tempo, né? Como sempre faço. Não bem no tempo e não muito lento, né? E antes de eu continuar, eu já vou tocar o solo no tempo normal, e eu vou colocar um acompanhamento de Viola pra você ver bem como é que vai ficar o resultado disso tudo. Deixa eu só me apresentar. Eu sou o professor Alex Stocco e a prosa aqui é sobre Viola Caipira. Eu só vou deixar uma dica aqui pra quem gosta de contracantos na Viola. Eu acabei de lançar um novo método chamado Descomplicando os Contracantos na Viola Caipira. Aqui no primeiro comentário eu deixei um link aí pra que você possa saber um pouco mais sobre o seu conteúdo. Além dos mais de 70 contracantos aplicados em 26 músicas muito famosas na Viola Caipira, você vai ter tudo isso em vídeo. Além disso, você vai ter também os vídeos dos solos das tablaturas tocando. Semelhantes a essa aqui que você vai ver rodar agora. Descomplicando os Contracantos Bom, o ritmo da música Viper Florido, como muitos chamam, ou Viper Prisioneiro, é uma Guarânia. Bem fácil. Pra baixo, pra cima. Três, pra baixo. Os aquares são Lá Maior. Fá Sustenido Menor. Mi Maior, pode ser do Sol. Si Menor. O Si Menor, ó, você pode tocar o Quim com o Par solto, porque é a nota Si. Ré Maior. E lá com o Sétimo, ó, com alguns momentos pra preparar pro Ré. Lembrando que com alguns vídeos aqui no canal, eu faço especificamente pra iniciar. Até aqui eu só dou umas pinceladas nos acordes e no ritmo, né? Então, se você tá começando agora, baixa aqui o e-book Viola Caipira do Zero, e aí você vai chegar aqui nessa aula ou qualquer outra aula aqui no canal, já com conhecimento básico. E aí você talvez não sofra tanto pra pegar os acordes aí das músicas que eu passo aqui nos vídeos do canal. Então, o link tá aqui no primeiro comentário. É tudo grátis, é só passar lá e pegar. E pra você que gosta dessas Guaranias aí, adaptadas pra Viola Caipira, algum tempo atrás eu publiquei uma aula explicando sobre a Boata Azul. Então, depois que você assistir esse vídeo aqui, você volta e clica nesse card, e aí você vai ir direto pra essa aula. Além de toda a explicação completa, todo o passo a passo da Boata Azul, ainda você vai ter acesso a um solo inédito. Então, depois você volta e clica no card, que eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula, vai te ajudar muito. E agora eu gostaria de saber qual música que você gostaria de estar aprendendo aqui no canal nas próximas semanas ou nos próximos meses. Comenta aí que eu vou estar te respondendo, e além disso, quem sabe a sua sugestão não acabe se tornando um tema num futuro vídeo aqui do canal. Um abraço, boas violas e até a próxima. Valeu!